Hoje eu vou estar respondendo aí, fazendo um vídeo, tirando a dúvida de um inscrito aqui, o Alex Tavares, que ele perguntou pra mim aqui, a espondiolopatia é a mesma doença de espadiolite? Acho que é espondiolite, né? Então, eu vou estar respondendo aqui pra você, Alex, você que quer saber em relação a espondiolartrite, né? Se é a mesma coisa, né? Se é a mesma coisa aí, a espondiolopatia, se é a mesma coisa de espondilite. Eu acho que é isso que você quis escrever, né, Alex Tavares? Então, eu vou fazer um vídeo aí pra responder você, tá? Quem tiver alguma pergunta, alguma coisa, faça igual o Alex, pode deixar nos comentários, que daí eu anoto direitinho e faço aí um vídeo o mais detalhado possível. No caso da espondiolopatia, né, ela corresponde, Alex, a um grupo de doenças que apresentam algumas manifestações. No caso da artrite, que ela acaba afetando as articulações, a coluna vertebral, enfim. Pesquisa negativa pro fator hematóide, né, que é o exame de sangue. A inflamação nos tendões e ligamentos que ligam nossos ossos, chamados de entesites. E o marcador genético semelhante aí, o HLB27, no exame. Fazem parte do grupo das doenças de espondiolartrite, é a espondilite anquilosante. A espondiolopatia indiferenciada, que é aquelas pessoas que não desenvolvem a doença completamente. A artrite reativa, que é associada à doença infecciosa. A artrite psoriássica, que é associada à psoríse. A artrite enteropática, que está ligada à doença de Crohn. A retocolite ulcerativa, que é uma doença da UIPs, entre outras, né. Também tem a espondilite anquilosante, tá, faz parte. Essas manifestações aí, dessa doença, pode variar somente de um quadro de dores nas costas. No caso da espondilite anquilosante, que eu acho que foi isso que você perguntou. E também em relação ao tratamento pra ambas. Essas condições, ela tem avançado bastante o tratamento, tá. Inicialmente, a pessoa vai utilizar anti-inflamatórios, medicamentos biológicos, que pode ser necessário. Esses medicamentos poderão ser apropriadamente prescritos somente pelo reumatologista. Além de um tratamento fisioterápico, que é fundamental pra prevenção de deformidades. Então, elas estão entreligadas aí, essa sua dúvida, né, Alex. Se elas são a mesma coisa. Sim, elas estão entreligadas. A espondilopatia, elas estão entreligadas com a espondilite. Bom, Alex, espero muito ter tirado a sua dúvida. Não só do Alex, eu acho que tem muita gente que tem essa dúvida, tá bom. Se gostou, deixa o like, comente, compartilhe e se inscreva aqui no Artrite. Eu sou a Renata, sejam bem-vindos ao meu canal. Vocês estão bem? Espero que sim, com a graça de Deus. Gente, quer participar do grupo de apoio no WhatsApp? Vai estar aqui na descrição do vídeo, fora outras redes sociais, tá bom. Vamos ler mais comentários? Então, gente, pode deixar sua dúvida. Pode deixar o que você quiser nos comentários que eu vou ler. Então, vamos comentar bastante. Gente, vamos deixar bastante like. Muita gente vê os vídeos, mas tem pouquinho like, tá. E assiste o vídeo até o final. Vocês me ajudam muito, tá. Eu bem reclamando, eu bem pedindo, né. Bem me indicando, tá. E também tem muita gente que vê aqui o canal e não é inscrito. Gente, se inscreva. Ative o sininho que tem vídeo todo dia aqui, bom. Olha, no vídeo... No vídeo, deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui. No vídeo, o que piora a artrose. Um beijo pra Maria Pemori. Beijo, Maria. Obrigada, amor. Que Deus nos proteja. Fiquem com Deus. Amém, Maria. Você também. Que Deus te abençoe, viu. No vídeo, a doença de Besant. Um beijo pra Marcilene Rosa, que falou. Eu tenho essa doença imune, supressor melhora porque já... Melhora porque já tem quase um ano que estou com essa doença de Besant. Agora que vou começar a tomar... Ela falou o medicamento aqui. Minha boca nunca acaba as feridas. Faz o tratamento certinho, porque aos poucos, né, que o medicamento vai agir no Marcilene, tá. Tem muita gente, eu sei, gente, que a gente, às vezes, está com dor, que no caso da Marcilene, com a boca toda machucada. A gente toma um remédio aqui a melhorar, mas como é um tratamento, ele agrada ativamente. Tem pessoas que começam a ver resultado com 3, 4 meses, 5, 6 meses, até 1 ano. Cada caso é um caso. Tá bom, Marcilene Rosa? Um beijo pra você. Vai dar tudo certo, tá. Vamos ler só mais uma aqui. No vídeo, fator hematóide, Renato Alves falou Olá, fiz esse exame e deu 0,3. Poderia me dizer se é positivo? Olha, não é não. Viu 0,3? Não é não. Mas pode ter casos do fator hematóide dar negativo, né. Mas isso depende muito, Renato, do seu histórico clínico, né. O médico, ele vai juntar com outros exames. Não só o fator hematóide é importante, mas o VHS, a proteína C-reativa, os exames de imagem, o seu histórico clínico, né. Que você vai contar o que você tá sentindo. Então, tudo isso junta. Não só um exame, no caso do fator hematóide. Tá bom? Um abraço pra você. Fica com Deus. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. E a gente se vê no próximo artrite hematóide, muito além da junta. Um beijo no coração. Tchau, tchau.